olá olá como é que vocês estão tudo bom com vocês aqui meus amigos se melhorar melhor e vai melhorar tanto para mim quanto para vocês e eu tô tendo que falar meio baixinho porque quatro da manhã quatro da manhã eu tô produzindo um negócio que eu não posso falar para ninguém eu não posso falar sobre os vídeos que eu produzo né coisa de louco mas eu tenho que fazer o vídeo para vocês verem no domingo certo certo então eu tô acordei as quatro da manhã tô tendo que falar desse jeito para não acordar vizinho que eu moro em apartamento e tem que fazer o vídeo rápido que eu tenho que me preparar para ir para o estúdio certo então sem mais delongas qual carro que eu vou mostrar hoje para vocês um carro que vocês pediram para caramba eu no vídeo passado que eu mostrei o ford gt falei sem pensar aí tinha um monte de gente pedindo se tinha modelos mais anteriores anteriores aquele lá porque aquele lá é modelo novo eu tenho 1966 ford gt-40 mac2 tá escrito aqui eu não vou tirar porque é complicado a caixa bonita não tem marca porque é da shelby collectibles legend series a caixa bonita caixa bonita e o carro mais ainda querem ver vamos lá olha só o menino é simplesmente maravilhoso só que eu não vou ficar muito aqui nessas partezinha e eu vou explicar para vocês porque o gente esse carro aqui palhaçada o carro palhaçada inteirinho e metal tudo que vocês vão ver nele de detalhe é plástico plástico só metal é só esse essa capa de fora aqui o pneu o não né que tem quatro os pneus tudo borracha ok borracha e a roda tudo plástico mas é extremamente bem detalhado quando vocês falam extremamente extremamente a parte de baixo tá escrito lá um 18 1966 ford gt-40 mac2 made in china para variar né chave collectibles ink agora olha um monte de detalhe do detalhe do motor brincadeira vocês acharam que aqui já teve muito detalhe detalhe do motor brincadeira eu vou mostrar para vocês isso aqui você tava aberta até agora fia que que você fechou aqui abre para mostrar pneu é só que como se não bastasse isso abre aqui ó abre aqui também fica aberta e fica aberta é só que você teve jeito olha a quantidade de detalhe não brincadeira tô falando para vocês brincadeira brincadeira aí como se não bastasse você vem aqui e abre aqui tá aqui e olha só é estranhozinho de conseguir ver porque todo esse monte de detalhe que vocês estão vendo aí gente o plástico aí olha olha é é simplesmente um absurdo o tanto de detalhe que esse carro tem é é e eu fiquei impressionado nem o o o o o o um 12 tem tudo isso de detalhe e falar para vocês é verdade não tem e olha ali dentro Brincadeira né É tudo de plástico Tudinho de plástico Mas É difícil de focar Porque ele é pequeno Foca fiote Vai ser difícil de focar Ele tá focando a parte de metal Ele não tá focando o painel lá Mas O carro Sabe qual que é o problema desse carro? É muito detalhe Para um carro muito pequeno Esse tanto de detalhe aqui Devia ter No 112 Sério mesmo De verdade Devia ter no 112 Extremamente bem fabricado Tudo metal É Maravilhoso Gostaram do carro gente? Eu Foi uma surpresa pra mim Porque como eu falei Todos os carros que eu comprei zero bala Eu nunca tirei da caixa Nunca, nunca, nunca tirei da caixa Quando eu tirei isso aqui hoje Pra ver Eu falei Gente Isso aqui é brincadeira Brincadeira Carro de metal Tudo que vocês viram de detalhe plástico Nada de metal Mas a roda de borracha E o A roda não Peneu de borracha Peneu de borracha A roda de plástico Não é de metal Mas A quantidade de detalhes E a qualidade dos detalhes Vocês viram Dá uma pena que dentro Não tá dando pra mostrar pra vocês Mas Porque a câmera não foca É A porta não abre tanto Como no modelo real Certo? Então Coitada a câmera Não tem como né Eu ainda tentei traquear o foco Mas não Não dá Mas é Cara Eu fiquei impressionado Impressionado Recomendo comprar Voando Voando O problema é que Eu comprei isso aqui Bem antes da pandemia E Não eram baratos Porque eu comprei os três carros Tinha esse aqui O depois dele E o mais recente Tudo Da mesma Tudo da Shell Collectables Eu lembro que eles foram Um pouco caros Mas não foram também Um absurdo de caro não Só que Eu não achei mais Novo Achei usado E os caras estão pedindo um absurdo Que é Normal né Quer ganhar dinheiro Mas se vocês acharem Um Os novos Carrinho novo Da mesma companhia Pra comprar Comprar Isso aqui merece estar na coleção De todo mundo Feito Eu tenho que fazer o vídeo Se tiver mostro Tá joia Um abração Grande E com agradecimento Também muito grande A vocês Por estarem se inscrevendo No canal E participando Dos vídeos Um abraço E até domingo Que vem Tchau 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 Tchau